Amém. 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 da má conduta espiritual que irão roubar a nossa igreja. Confiemos, dando sequência à nossa meditação de ontem sobre o vício da impenitência final, que é extremamente oposto às virtudes perfeitas, lemos o seguinte no Tratado dos Vícios e das Virtudes da Beata Maria Conchita, Todo o trabalho de Satanás durante a vida do homem é dirigido a um fim, o mais cobiçado, conseguir por qualquer meio possível a impenitência final, isto é, a morte da alma caída na desgraça de Deus. Satanás deseja tanto a morte da alma que perde a graça de Deus, porque ela acarreta as três coisas que o demônio mais zomba e espera, roubar-me a glória que toda a alma me deve, perder eternamente as almas que detesta com ódio infernal, porque nelas me reflita minha imagem e semelhança, satisfazer sua grande soberba no triunfo de si. Tudo isso Satanás consegue por meio da horrível e reprovável impenitência final. Infelizes as almas, mil vezes desgraçadas, quando chegam a esse extremo de consequência natural dos vícios, sem reconciliar-se com Deus, por meio do arrependimento sincero, por meio da submissão da sua inteligência e da sua vontade e por meio de uma boa confissão. Satanás mantém essas almas tão cativas, duras e empedernidas, que a graça ordinária já não mais opera nelas. E como a graça extraordinária, a única que poderá salvá-las, não a merecem, condenam-se sem remédio. Falta-lhes a luz da fé, que Satanás apagou por meio dos vícios e dos muitos erros crasos provocados pela soberba, que conseguiu brutalizá-las por completo. Nos extremos instantes de vida, antes da morte, bem sabe Satanás que não se curam tão grandes chagas, a não ser, repito, que ocorra uma graça extraordinária que nem sempre e nem a todas as almas estou disposto a dar, em razão dos meus imperscrutáveis juízos e dos meus fins misteriosos. Sem dúvida, no momento de passar do tempo para a eternidade, a incredulidade gera terríveis penas nessas almas endurecidas. Sentem que a matéria vil está para afindar e desaparecer. Sentem crescer em seu interior algo sobrenatural que não morre, que é imortal e infinito, por mais que queiram negá-lo. Nada morre sem um instante de luta decisiva em que triunfam ou a graça ou o demônio. Eu sou justo e misericordioso e ninguém nega este último instante para que se converta a mim, por mais que seja um grande pecador. Só eu conheço esse triunfo, porém é muito incerto o triunfo da graça numa alma soberba, obstinada, impura, indiferente e incrédula. incerto não porque minha graça não seja eficaz e poderosa para derrubar o inferno todo de uma vez ou porque uma só gota do meu sangue não seja capaz de lavar todos os pecadores ou porque minha grande misericórdia não possa perdoar todos os crimes. Só pensá-lo seria uma blasfêmia. o que ocorre é que opero com a vara da minha justiça sem abrir mão obviamente da minha bondade para com o pecador até o último instante de sua existência. É o homem quem decide seu mesmo fim mas uma alma débil atada pelo pecado e consumida pelos vícios de toda uma vida será forte o bastante para resistir em última hora aos inúmeros e fortes ataques do demônio poderá chamar-me e invocar-me quem se envergonhava de proferir o meu nome em seus lábios muito difícil embora não impossível é a conversão da alma no último e supremo instante de sua vida quando nada existe em seu favor além do seu remorso cruel em que se debatem a humilhação e o desespero para esta situação grave e terrível Satanás tende a arrastar com todas as suas forças as almas desgraçadas que seguem suas perversas inspirações que se apartam da verdade única que sou eu Satanás envolve numa atmosféria daninha de fingida paz e de falsas e hipócritas virtudes todas as almas por ele iludidas e enganadas aqui tendes os miseráveis e pérfidos planos de Satanás suas nefandas maquinações que emprega e dirige contra mim contra as almas e em seu favor quis desmascará-lo para meus fins sublimes para que as almas o conheçam e rechaçam e fujam de seus laços traiçoeiros quanta força prezado ouvinte nessas palavras que nos ajudam a precaver a nossa vida no último instante da nossa existência nesse mundo contra o vício da impenitência final a liturgia desta terça-feira nos apresenta a primeira leitura do Apocalipse de São João capítulo 3 quando ele diz assim conheço a tua conduta é Deus falando através do evangelista tens famas de estar vivo mas estás morto acorda reaviva o que te resta e que te estava para se apagar pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que está fazendo lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido observa-o converte a Sagrada Escritura nos convida a essa conversão tão importante ligada com esse tema do vício da impenitência final a fim de que nós possamos na conduta da nossa vida não perder a nossa alma no último instante mas pelo contrário que a nossa alma seja salva a vida é um drama profundo e difícil travado nas esferas humanas sociais políticas e etc mas sobretudo travada na esfera espiritual onde nós temos que decidir por Deus ou por Satanás decidir pelo bem ou pelo mal e na hora da morte nos derradeiros momentos nossos precisamos segurar na mão de Deus pois só Ele é capaz de dar sentido a nossa pobre e transitória existência Senhor nosso Deus e Pai Pai das misericórdias eternas abençoa Senhor neste momento todos os que morrem no mundo inteiro para que se voltem a Ti e não se perca na escuridão do inimigo e dai a nós Senhor a graça da perseverança final contrária a esse vício infernal da impenitência que no último momento nosso Senhor nossas vidas sejam todas iluminadas pela graça salvífica do Teu Filho Jesus assim seja amém Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte de Santo Alberto Magno cujo dia hoje celebramos seja abençoado o seu dia e sua vida prezado ouvinte em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo assim seja até amanhã se ele nos permitir ir